Amém, amém, amém Você vai me deslizando Vou dar de nulo Pois a namoragem é amor Nunca a partir Pois a namoragem é amor Se não quer viver em cima Parabéns, amém. O Pai te fez Pega a mão Que você vencerá Aleluia 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 O Pai te fez Aleluia 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 Áf Otherwise O Pai Amém. 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 Amém.